E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Água não Passa, pô! Passa! É o fodinho que tem real de jogo Eu conheço esse homem de um braço Vai na sorte, tem ela Tem ela no seu burro Ai, tem! Tem ela Começa a se engarrar Ai, fecha o sacrovisor aí Vai embora! Ah, não, vai mais não Pode pegar É, não, pode ir Ai, não pega não O cinema não pega não Qualquer corzinha que é fazer no volante lá Pois é, o negócio é isso É mais uma surpresa Tem um coetá com ele Não, pode pegar tudo Que é do bolo Não garra não, senhor Não, não, não Não, não, não Não, não